No começo, quando a gente fazia terapia com uma menina da equipe da Maíra, que era a Mari, ela ia lá no hotel. Imagina, eu ia para São Paulo. O Matheus já tinha toda aquela situação de hiperatividade. Ele enjoava no avião. A gente chegava lá e ele estava morto, mal-humorado. Aí ela chegava no hotel e jogava dominó com ele, a memória. Eu pensava, meu Deus, eu não acredito que estou pagando uma fortuna. Peguei o avião, cheguei aqui para jogar dominó com ele. Eu ficava louca. Só que hoje em dia eu entendo que aquilo era super importante. Ele aprendeu a ficar sentado. Ela estava trabalhando uma série de questões. Eu queria só falar, falar, falar. Só que o que acontece? Para a linguagem acontecer, tem uma série de pré-requisitos que precisam ser trabalhado. Olhar, a troca de turnos. A atenção compartilhada, né? Tudo isso está lá no site. A família pode criar um roteiro, começando da variável mais fácil até o mais difícil. Ah, foi ficando fácil para o meu filho? Eu vou dificultar um pouquinho. E a Maíra fala também. Você não vai para a academia e vai ficar pegando um pezinho leve. Você tem que se ligar pesado para dar certo. Então, se está fácil para o teu filho, já não adianta mais. Passa para uma variável mais difícil. Melhor ainda se eu tiver orientação de profissionais, mas a realidade é que muita gente não tem acesso. Quando a brincadeira tem um objetivo. Eu acredito muito em que a criança aprende brincando. Com certeza. A gente está brincando, aparentemente está brincando, mas a gente está ensinando habilidades para a criança. No contato visual, a atenção compartilhada, a imitação, a troca de turnos, tudo isso. E são pré-requisitos para falar. Já explico como é a minha terapia. Olha, minha terapia é lúbica. Eu sento no chão. Eu beijo a criança no chão. Se ela não quiser, se ela não quiser sentar na mesinha de primeiro, eu sento no chão. Depois é que eu vou para a mesinha. E eu falo habilidades a partir dos interesses dela. E eu explico por que... E eu gosto que os pais entrem no final ou até participem da sessão. E eles precisam entender. Porque senão eles vão embora. Ah, eu paguei essa fona esse cara para ficar brincando, entendeu? Então, assim, acredito que... E reproduzir, né? Para generalizar o que está brincando. E às vezes os pais não entendem que eles podem estimular com coisas simples. Às vezes a criança, ela não gosta de brinquedos prontos, digamos assim. Ela gosta de construir o brinquedo. A gente tem tanta informação que a gente acaba pensando que o básico não é importante. E o básico é o mais importante. Meu marido chama ele de feijão com arroz. E é uma coisa que eu vejo que é uma dificuldade. Então, eu não precisava atender autistas. Mas eu atendia crianças que não eram autistas. E eu percebi que os pais de crianças típicas também não sabiam brincar com eles. Eu dava as orientações de como brincar, de como estimular a linguagem em casa e tal. Mas o pai ficava naquela ansiedade. Eu quero que meu filho fale. Então eu ficava toda hora. O que é isso? O que é isso? E ficava com um tipo de teste. Aquela coisa muito... A criança odeia, né? Que é chato pra caramba alguém perguntando o que é isso, o que é isso. Que com essa? Que com essa? E aí a criança acha que não é chato. Então, você pode perguntar o que com essa? Não tem problema. Você pode falar assim. Ah, me dá a bola azul. Aham. Tem o contexto, né? Então é assim, Alvaro. Só que também tem uma coisa. Os nossos pais nunca brincaram com a gente. Sim. A nossa geração nunca teve isso. Então a gente não tem esse modelo. A gente não tem o modelo de um pai e uma mãe brincando com a gente. Sim. A gente brincava com o irmão, com o primo, com o amigo. Ia pra rua e ninguém nem viu. Os adultos não sabiam onde a gente estava. Não é? Nem como a gente brincava. Então, na verdade, a gente não tem esse modelo de como que é um pai e uma mãe brincando com o filho. Sim. Então, de repente, surgiu que na nossa geração a gente precisa saber brincar com o filho. Mas nem com o que faz. Né? Sim, sim. Como que é um pai brincando com o filho? Eu sempre lembro como você brincava, né? Quando eu era criança. Isso. Você tem que voltar a brincar como criança. Então, esse é o básico. Esse é o arroz com feijão. Volta, finge que está uma criança de lá cinco anos e brinca com outra criança de igual para igual, né? E tentando passar algum conhecimento dentro desse contexto, né? Então, assim, está brincando com a bola. Bola do... Ó, a Malateca falou uma coisa legal. As crianças querem ter um consultor adorado não fazer circuito. Não, acho que é circuito por causa da psicomotricidade. Esse meu paciente que joga tudo para cima, além dele ter esse... de jogar para cima, ele também gostava de correr um lado para o outro. E eu percebi que ele era muito corporal. E ele não esperava a vez, era muito impaciente. Tinha várias questões. Eu encaminhei ele para a psicomotricidade desde pouco. A mãe está surpresa, ela mandou um vídeo em uma foto semana passada dele esperando a vez dele. Ai, que lindo! Ele não era todo ansioso, mas ele esperando, assim, ele trocando os turnos na brincadeira. Joga para ele, joga de volta, que ele não faz isso no computório. E ele compartilhando os brinquedos, interagindo com as crianças. Eu super feliz. Digo para as mães, não tenham medo de tratar. É maravilhoso a gente ver nosso filho para fazer isso. E as coisas que parecem que são impossíveis e que a gente vai ensinando, eles vão aprendendo e isso é maravilhoso. A gente primeiro tem aquele diagnóstico e pensa assim, meu Deus, a minha vida acabou. Depois que a gente começa a ver tudo que o tratamento traz de positivo para a vida do nosso filho, todos aqueles... O medo é uma coisa que atrapalha demais, tá? Porque o medo ele está sempre rondando a nossa cabeça, né? Sempre assim, ai, como que vai ser no futuro? Como que... E eu acho que o grande segredo é pensar no hoje. Porque o futuro a Deus pertence, no futuro tem um outro para salvar todo mundo, né? Então, assim, eu acredito que no futuro a gente vai ter a cura para o autismo. Então, assim, vamos pensar no dia de hoje. No dia de hoje eu estou fazendo tudo pelo meu filho, né? Eu estou fazendo tudo que eu posso fazer. Em casa a gente faz circuito direto. Não precisa ser aquele pula-pula gigante, né? Aquele pula-pula de ginástica. Então, assim, falou, pega aqui, pega a pelúcia, joga na caixinha, pula-pula-pula, passa embaixo disso aqui. Pronto, tu faz o circuito em casa super legal, eles amam. E está ali gastando energia, melhorando as habilidades, trabalhando com as questões sensoriais. Eu dava uma pita para a vez de cada um. Então, a vez do Pedro, aí era o Pedro. A pitava, agora é sua vez, Matheus. Eles acham legal isso. Bem interessante para mostrar a troca de turnos quando é a vez de cada um. Para um não atropelar o outro. Eu sempre li com o Instagram da Autismo Gemelar, que ela tem as gêmeas, as artistas, e ela faz muito circuito em casa. É muito legal. Ela é demais! Ela é demais! Ela é demais! Ela faz tudo tão lindo, e aquelas meninas são tão encantadoras e são apaixonadas. Tchau!